A Câmara Municipal realizou a cerimônia de posse dos eleitos em Lagoa da Prata. A solenidade aconteceu na terça-feira, dia 1º, na Câmara Municipal e recebeu a presença de autoridades do município e região, pessoas influentes do meio político, eleitores e familiares daqueles que estarão assumindo a administração do município para os próximos quatro anos. A cerimônia foi presidida pelo novo presidente da Câmara Municipal, Sargento Edmar Nunes. A sensação, como se diz, é um momento ímpar, né, ser o vereador mais bem votado na Lagoa da Prata, isso mostra número de amizades, né, familiares que me apoiaram e me ajudaram nesse momento. E hoje, né, mais uma vez, com a ajuda dos meus companheiros, eu fui eleito presidente da Câmara. Então, isso mostra, até mesmo pelos meus companheiros, não falar sem respeito, mas a consideração, por eu ser o vereador mais bem votado, né, que foi escolhido pela sociedade, graças a Deus, para estar podendo fazer um bom trabalho, né, para tentar o melhor de Lagoa da Prata, porque o melhor de Lagoa da Prata é o melhor para um futuro, para os meus filhos, meus netos, que estão por vir, se Deus quiser. Até mesmo as próprias reuniões da Câmara, elas serem com apoio das rádios. É importante, porque nós, várias pessoas, né, da sociedade, não tem como estar presente na Câmara. É o momento que os nossos eleitores estão em suas residências, ouvindo, né, debatendo, ouvindo os debates, os projetos que a gente pode estar passando para a cidade, e até mesmo convidar eles para, quem sabe, nas próximas reuniões, estar presente aqui para ajudar, porque nós somos apenas representantes deles. Com certeza, essa interação entre a Câmara e os meios de comunicação será fundamental, porque nós queremos transparência, sim, mostrar, até mesmo o vereador Natinho mencionou hoje na palavra livre, com respeito ao mensalão. Por isso, essa importância da transparência, para mostrar que são pessoas de bem, que estão representando o povo, e honrar mesmo os votos que conseguiu da sociedade. Porque se só somos escolhidos pelo povo, é porque o povo quer o melhor de Lago da Prata. Então, a transparência é um fator fundamental, eu creio que meus companheiros também irão dar apoio a essa transparência. Os vereadores eleitos assumiram seus lugares no plenário. O novo prefeito de Lago da Prata, Paulo César Teodoro, e seu vice, Ismar Roberto de Araújo, foram convidados a comporem o plenário e lá prestaram um juramento oficial. O prefeito Paulinho fez o uso da tribuna e, em seu discurso, citou uma frase de Tancredo Neves ao assumir o governo de Minas, falando que o compromisso do governo seria a liberdade. Com planejamento, economia, otimizando o serviço, evitando o máximo desperdício. Nós sabemos que Lago da Prata estamos pegando na prefeitura uma situação extremamente difícil, estamos pegando aí uma dívida de 4 milhões de reais, que foi um empréstimo com carência, vamos começar a estar amortizando agora o ano que vem. Sabemos que pegamos uma prefeitura com a flota socateada, com a saúde desarrumada, enfim. Problema nós temos demais. Mas também não fomos eleitos a ficar choramingando pelos cantos. Nós temos que colocar em prática os nossos projetos, com muito planejamento, com a cabeça erguida, com os pés no chão e focado na população, economizando e devolvendo essa economia para a população em forma de saúde, de segurança, em todos os projetos que colocamos para a população Lago da Prata. Primeiro, pedir a Deus que fortaleça a saúde de todo cidadão do Lago da Prata e pedir também esse compromisso do cidadão junto a essa nova administração. Que venha participar, que seja um fiscal, porque a participação do povo não acabou simplesmente dia 7 de outubro. Eles devem continuar fiscalizando os nossos serviços, participando com o governo e todos nós vamos ganhar com isso. Então, eu chamo a população a nos ajudar a governar a cidade. No caso da Praça da Batriz, qualquer iniciativa dessa natureza que vai envolver uma praça, a praça pertence ao povo, nós temos o direito, o cidadão tem o direito de opinar. E o Executivo Municipal tem a obrigação de perguntar ao povo se aceita ou não, se permite ou não colocar um painel na Praça do Povo. Então, isso aí nós já estamos discutindo com o Ministério Público. Eu defendi essa questão aqui na Câmara Municipal de que toda ação, todo projeto que envolva o bem público tem que ter a participação do povo. Então, no nosso governo, nós teremos que rever isso aí. Eu acredito que o painel vá sair, sim, de lá. E qualquer atitude dessa natureza, vamos estar mandando para a Câmara Municipal, vamos estar apreciando projetos aí dessa natureza. Nós não podemos chegar lá amanhã e mandar tirar, porque está instalado lá no concreto. O Ministério Público já tomou providência, já dei ciência ao Ministério Público, o ponto de vista da nova administração, ele já oficiou os proprietários, enfim, já está tomando providência já. Dos adversários de Paulinho e Roberto Tuín, nas eleições, dois foram convidados a fazerem parte da nova administração em cargos de confiança, Toninho Sampaio e Zezinho Ribeiro. Para eles, o convite foi uma surpresa. Eles garantiram que irão colocar em prática toda a experiência política adquirida, ao longo de muitos anos, à disposição da Prefeitura e do povo de Lagoa da Prata. Olha, primeiramente eu fiquei muito até assustado quando o Paulinho me convidou. Eu achei que foi um ato nobre dele, um ato de desprendimento e até de humildade. Eu encaro como um desafio, um desafio que eu teria na condição de prefeito, e agora com mais tranquilidade, porque assumindo apenas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu vou poder direcionar os meus esforços para uma área, que é a área talvez a mais importante do governo, como bem frisou o próprio prefeito, porque é ali que vão estar concentrados os nossos projetos para desenvolvimento da cidade. Em todas as áreas, na saúde, na educação, na cultura, é uma Secretaria que abrange todas as áreas porque ela paira acima, não por ser melhor ou maior do que as outras, mas é porque o próprio nome da Secretaria indica isso. É ali que vai estar o emprego, a renda, o desenvolvimento, o desenvolvimento de projetos, a busca de recursos, tudo isso está englobado nessa Secretaria. E eu pretendo aproveitar a minha experiência de vereador, minha experiência de presidente da Câmara, chefe de gabinete na Assembleia Legislativa, para fazer, trazer para Lagoa da Prata essa experiência. A sensação foi, digamos assim, a emoção de ser procurado após um pleito eleitoral. Pelo vitorioso, eu fui derrotado. É uma sensação gostosa de você ver que realmente a democracia está começando a visejar em Lagoa da Prata. Democracia é uma construção, ela não é feita da noite para o dia. O convite do grupo, não só do Paulinho, Roberto também esteve lá, realmente foi um ato democrático, demonstrou que ele tem humildade suficiente para governar Lagoa da Prata. Porque para governar bem, a prepotência é o último negócio que a pessoa pode ter. E ele é humilde o suficiente para procurar um ex-prefeito que disputou a eleição com ele e outros também que ele procurou. Isso foi um gesto magnífico. E eu, de pronto, aceitei o desafio de compor um governo. Porque eu tenho certeza que desse jeito as coisas funcionam.